O Congresso Nacional manteve os vetos presidenciais a matérias que poderiam elevar as despesas públicas. Apenas o texto vetado sobre o fim do fator previdenciário, por exemplo, vai evitar gastos adicionais de R$ 883 bilhões até 2050, de acordo com o Ministério do Planejamento. A sessão conjunta do Congresso Nacional começou na noite de terça-feira e entrou pela madrugada desta quarta. Dos 32 vetos previstos para serem analisados, os parlamentares apreciaram 26 e mantiveram todos os vetos da presidenta Dilma. Entre eles, o texto que acabou com o fator previdenciário e estabeleceu a regra 8595, que leva em conta a soma do tempo de contribuição ao INSS e a idade do contribuinte para a aposentadoria. Outro veto mantido é o do texto que previa a isenção do PIS-COFINS para o óleo diesel, que, segundo o governo, provocaria a perda de R$ 64 bilhões até 2019. Seis vetos presidenciais ainda vão ser analisados. Entre eles, o projeto que autoriza um reajuste de até 78% nos salários de servidores do Poder Judiciário. Caso a medida entre em vigor, traria um impacto de R$ 36 bilhões aos cofres públicos em cinco anos. Outro veto que precisa ser apreciado é sobre o projeto que estende a regra do reajuste do salário mínimo a todos os benefícios do INSS. Segundo o Ministério do Planejamento, se o veto for derrubado, a medida teria um impacto de R$ 11 bilhões aos cofres públicos até 2019. Cada um daqueles vetos que foi mantido contribuiu para a gente não ter mais impostos. E o risco da queda de cada um daqueles era o risco de amanhã se ter que entrar no bolso do contribuinte. Esta é a equação que nós vivemos. E eu acho que o Brasil deu uma amostra de maturidade àquela votação de ontem, que deve ser concluída. Porque cada vez que se cria um novo gasto, um novo gasto permanente, da natureza que seja, cedo ou tarde haverá uma repercussão nos impostos. E aí E aí E aí Obrigado.